Legendas www.intervoices.com O professor Hans Leve, que é uma coisa muito importante para a matemática, o professor Hans Leve apresentou uma equação que diz respeitar o que é conhecido até então, um grande grande função de poder fazer pessoas com recurso na matemática que não puder, digamos assim, daquela alma muito conhecida. E eu digo que o professor Daniel tem assistido a apresentação desde um bom exemplo de Hans Leve, isso é uma equação que é descovido, porque quando parecia, foi uma equação que não acontece no som, é uma coisa tão simples, eu não escrevi a equipe, eu só não vou tentar aqui, evitei-lhe a dar matemática aqui nesta exposição. Outras situações de grande interno, na vida acadêmica de dia de saúde, o professor hóter vai ajudar em sua categoria de serviço de existência africana, que é da comunicação em Goa, em 64, realmente aqui há quem esteja assistido, e a segunda é uma teoria de serviço, que é um estudo que está sempre fechado para São Elas e São Elas, em agosto de setembro, em 68. Eu estou aqui, por exemplo, em 1985, em Londres, e eu vou fazer o item também de contactar pessoas com o que ele mais tarde colocou, em particular, segundo o que Jesus nos diz na sua, nas suas obras, contacto-me com o Pico com a pessoa e tal, por lá estar recebido aqui as mãos e todos os anos, aproximadamente alguém é que o conheça. Desde o mundo foi eleito sócio em diversas comunidades científicas, anunciando a nossa academia. Releiro, foi sócio, foi dado a sócio correspondente desde março de 1973, e sócio repetido desde abril de 1979. Foi também tesouralha da academia de 88-30, 3 anos, com 24 anos. A propósito da academia, como eu estou fazendo, para lembrar, que ele é muito rico, não sabe, uma nova edição do Novo Estudo do Mundo, edição do Vale a Efeito da nossa academia, no ano de 2002, ano de 500 anos, não sei o que é cientista, ou o que é uma certa, insisto um pouco nas ligação de pandemia da academia. No que diz respeito, outras comunidades científicas, o mesmo efetivo, a Science and Humanization for Science e o Promotamento, da Real Sociedade do Parque Espanhol, da American Substitution for Advancement of Science, da Sociedade Europeia de Lisboa, da New York Academy of Science, da Academia Ciencial e da Fácil Europeia, e da Sociedade Científica da Sociedade de Lisboa de Lisboa. Ele desempenhou diversos cargos de responsabilidade. Foi, em particular, diretor da Faculdade de Ciências de Lisboa, de outubro de 73 a 2074. Presidente da UNIC, Instituto Nacional de Investição Científica e Tecnológica, de outubro de 74 a 2076. E presidente da UNIC, Instituto Nacional de Investição Científica, de setembro de 80, da outubro de 82. Instituto Nacional de Investimentos, Instituto Nacional de Investição Científica e Tecnológica, de outubro de 75 a 2074. Instituto Nacional de Investição Científica e Tecnológica, de outubro de Doutubro, de outubro de 32, da outubro de 91. Eu estava em Marília, em 1934, e fiz uma placa, sob certo aspecto, mas não tinha muitos contatos. E outros problemas, porque eu conhecia lá, mas entretanto, não vou perceber o que aconteceu, e vai descobrir o que eu disse. Essa é a sua situação. Ainda não. que levou à adição do nosso país a um projeto de Antioquia, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália. Algumas das suas recomendações vieram ter um papel na Senhora da Reforma Vega-Simão, que nos conhece, em 1972. Foi membro do grupo de trabalho com a regulação para a reorganização e líquida com o Instituto Nacional de Gestão Científica, que nos teve um despacho de 1974. Foi membro da Comissão Restita de Avaliação de Esportes de Matemática de la Fundação Nacional de Portuguesa, em 1997. O Five, o Comitete de Científica e Tecnológica da OCDE e o Comitete de Científica e Tecnológica da OCDE e o Comitete de Científica no Internacional da OCDE que nasceu o internacional de la OCDE, e é uma ф champa de participação. E aí, representou, em seerkou o que é que se pede, o Comitete de Científica e Tecnológica da OCDE, e o Comitete da OCDE, o Comitete da Avaliação da Educação, a Senhora da Conference da Real Advocơica, a Comitete da Científica e da OCDE, da 5ª Conferência Parlamentar e Científica, em 1881, levou-se auxiliar para a participação da Científica em Paris, em 1882, no Conselho Geral da Comissão Nacional da Lei nº 1883. Foi eleito para o Conselho de Estima de Produção e Apoia da Ciência, para o triângulo de 1882 e eleito em 1885. Representou a nossa Academia, a Academia da Ciência de Lisboa, e vem-se em setembro em geral, do International Council, para o Centro de Rio de Janeiro. Representou, de 1980 a 1997, a Academia da Ciência, do Programa de Intercâmbio Científico, que ocupou de iniciativa da Roya de Sociedade da Turismo. Representou a nossa Academia ainda em diversas reuniões, que conduziu a criação de uma Associação de Academias Europeias, que é designada por ALER. Eu acho que todos estes cargos são muito importantes, e tem muitos outros cargos, que parecem maior importância, mas eu acho que todos estes foram os aspectos principais envolvendo a carreira de professores de adulto. Não só como cientista, como organizador de ciências, só demonstrar-lhe com esta quantidade de atividades que ele tem, mas quais se tem. Agora, diriai alguma coisa sobre a comunicação de professores. Eu não vou dizer que muito na matemática, tem pensado que tem uma outra pergunta, que descreveu, portanto, os dois antigos, compreendem-lhe com as edificações de uma expressão um bocadinho fora, após o que ele tem um livro histórico, que, provavelmente, não tem um sentido de falar na matemática, ou a ciência da matemática, etc., que possam incluir-lhes para ser uma coisa de bem-de-fórdia, no que é o livro de novo. O grande parte do seu tempo, eu vou dizer que a divulgação, uma grande parte do seu atingado na matemática foi ligada ao ensino e à notificação da maneira de ensinar a matemática, de ser a matemática no escurrito, de essa tal matemática, de assistência internacional, que estava realmente no seu português, de manter o treino, portanto, tudo isso foi uma espécie de grande importância da atividade do que eu estou dizendo. De executar o grande parte do seu tempo, a consistência, o factorização, que mostra a sua âmbula de variante líquido. A lista é demasiado vasta para ser aqui, veio de subir o autor, o autor já mencionou, o autor político disponível na nossa academia, nas quais eu vou pedir bastante, pelo menos, para escrever este vídeo. Publicou muitas lusias de arquivos, dedicadas a matemática, e mais geralmente à ciência. Não decidimos ligar-nos a cima, a matemática, todos, além de textos dedicados a um dos direitos de ensino, que, em particular, muito recitado, que ficou muitos e variados estudos críticos, para esse mesmo ensino. Assim como publicou interessantes conteúdos, oportunas críticas de sua resposta ao desenvolvimento da matemática do nosso país, e a sua comparação, com problemas analisos de muitos países, como a realidade do ensino. Muitos destes conteúdos estão em forma o ciclo de ensino, e o ciclo da matemática, que tem por ficar de públicos, porque o senhor vê no exemplo, em NIC, e nas NIC, e sim. Esta atividade foi, e ainda, um dos mais incidíveis, contribuímos, desde agora, ao nosso ambiente, no Dóra. Aconselho de interessados, a consultar o currículo, do curso de ensino, publicado pela nossa academia, e o senhor vê-me, o maior exercício. Considero fundamental, que tem aqui, os 20 pontos, que tem o enorme exercício de sucesso. Intunção, álcool em milhares, o que é analítico, ou várias edições, antigo em 1905. Lições de análise, e treze, e fídezimal 1, cálculo diferencial em R1, em R1, lições de análise, e fídezimal 2, cálculo integral em R1, com diversas impressões, com livros de enorme sucesso. Análise real, volume 1, 2 e 3, tuitados por Escolha Editora. Quanto a artigos de investigação, no sentido restrito do termo, baseio-me essencialmente na lista de artigos referida, na mais conhecida base de dados existente no campo das ciências matemáticas, a Machinette, na American Normal Society, para a qual, em caminhos interessados, e onde, uma sucinta análise crítica, segue alguns dos trabalhos. E aqui dou uma lista de três artigos, treze, que não vou agora estar a ler os títulos, a não ser de dois, considero os mais interessantes, considero particularmente interessantes, dois artigos publicados no Rendo e Conte da Academia Nacional de Linschei, em conversão com o professor Fantichek Wolf, que já referimos que tinha conhecido nos Estados Unidos. são os artigos. Propriété espectral de um operatório à coeficiente complexa, em coloração sempre com o Fante e SecreVolta, em 1958, rendi conta da Academia Nacional de Linschei, e propriedade espectral da execução diferencial não na autoadjuante, sempre em coloração com o Wolf, sempre rendi conta da Academia Nacional de Linschei, no ano de 1958. Eu acho que são os dois artigos, de facto, científicos de maior intenção. Bom, eu diria que conclui daquilo que acabo de dizer e de muita coisa que não disse, e por isso eu refiro para o currículo do professor e para o livro que ele escreveu, as suas memórias, daquilo que, portanto, eu acabo de dizer e daquilo que eu não disse, eu concluo dizendo que Dias Agudo foi um matemático de grande relevo, um mestre notabilíssimo, uma figura fundamental na história da matemática no nosso país e na modernização e desenvolvimento da ciência em Portugal. Deste modo, eu tomei grande prestígio à nossa Academia. A sua intensa atividade e colaboração com uma memória da Academia e a sua dedicação a esta mesma são notórias e dela somos infinitamente grandes. Dias Agudo deixou nesta Academia um vazio impossível de preencher. Terminei. Impossível de preencher. Visto que eu ocupei o lugar do professor Dias Agudo, evidentemente toda esta atividade que a desenvolveu é impossível de preencher por mim e teria sido difícil de preencher por outros. Porque realmente é uma atividade digamos, tutazimut, como dizia o de Golo. Bom. Eu aceito perguntas. esse programa são as respostas. Eu, como disse, tinha preparado isto há quatro anos. A maior parte daquilo que acabei de dizer estava preparada para ser apresentada há já quatro anos. Com mais algumas coisas curtei, não tendo aqui a presença do professor Dias Agudo. Bom, muito obrigado. Portanto, acho que estão a ver ali, eu tenho também de ouvir aqui, além disso, tenho escrito, não vou ter problemas. Não é uma grande, digamos, muito longa intervenção, mas acho que é uma intervenção que eu fiz com muito gosto e, portanto, vou falar sobre o... Então, o professor Barão da Veiga é, desde 2017, um membro efetivo da Academia das Ciências de Lisboa na secção de Matemática, tendo participado regularmente em várias atividades relevantes da Academia e da Comunidade de Matemática Portuguesa, sendo há vários anos membro integrado do Comar Ficiu, que é um centro da Universidade de Lisboa, que visita regularmente. Visita virtualmente em Pisa, onde foi professor catedrático da Universidade da Oposição que se aposentou em 2011, continuando ligado atualmente àquela universidade como investigador. Entre 76 e 87, foi professor catedrático da Universidade de Trento e, no período de 90 a 93, foi professor catedrático da prestigiada Academia Nacional de Lincei de Roma, que é uma distinção muito rara em Itália. Levamos ainda como... Vou passar aqui. Levamos ainda como referência importante o facto de ter sido diretor do Departamento de Matemática aplicado à Universidade de Pisa no período de 96 a 2000 e, durante este período, também foi presidente do Conselho Científico do Centro Internacional de Matemática, que é o CIM. Depois da sua licenciatura em 1965 na FECUL, na Faculdade de Ciências, terminada com as mais elevadas classificações, foi por proposta do professor Sebastião e Silva fazer sua formação pós-graduada sobre a orientação do renomado professor Guido Stampakia na Universidade de Pisa, tendo em seguida realizado o doutorado de Etat na Universidade de Paris 6 em 71, com o professor Jaco Lilionze como presidente do Júri, tendo obtido a classificação mais elevada. Havia uma grande ligação entre o professor Stampakia e o professor Leónze e recordo que, nessa altura, não havia em Itália doutoramento. havia concursos, mas o doutoramento não existia, não é por isso que a Itália não era um grande país científico, mas, de facto, por isso interessava, evidentemente, como interessou a mim, ter a equivalência de doutoramento aqui em Portugal. E, como tal, o professor Stampakia, que era íntimo amigo do professor Leónze e colaborador, acordou com o professor Leónze que, este dia posterior do professor Marão da Veiga, desse origem, de facto, ao doutoramento em Paris, do que estará a deitar na Universidade de Paris 6. Foi assim que a coisa foi feita. E muito bem, aliás. No período que seguiu ao seu doutoramento, este período foi a hora de 71 a 75, o professor Marão da Veiga foi investigador do, então, como ele já referiu, Instituto da Física e Matemática, o IFM, do Instituto da Alta Cultura, que era o IAC, posteriormente, Instituto Nacional de Investigação Científica, o INIC, onde fomos colegas neste Instituto do IFM e tive o grande prazer de colaborar com ele em vários trabalhos de investigação na área das equações com derivadas parciais não lineares, onde pude constatar a sua extraordinária aptidão para atacar problemas de grande dificuldade com abordagens completamente originais e inovadoras. O IFM, que teve, infelizmente, uma vida efêmera, era um espaço de interação entre físicos e matemáticos, ainda hoje beneficio dos contactos que tive nessa época com físicos portugueses, por exemplo, Douglas Soares, outros físicos, Farinha Martins, por exemplo, são físicos com os quais tenho tido contactos e acho que tenho imensa pena que esses contactos tenham sido mais difíceis. Mesmo recentemente, cito o professor Conotop da Faculdade de Ciências, que também estava lá a certa altura até ligado e que também continua até ligado. Não queria falar muito sobre o IFM porque seria certamente polémico aquilo que eu vou dizer e não quero criar problemas suplementares. Enfim, como investigador da área das equações com derivados parciais e suas aplicações à mecânica dos fluidos, com resultados fundamentais obtidos em particular na teoria das equações Doyle e Navia-Stocks, tenho desenvolvido uma importante e extensa atividade publicando mais de 135 artigos em revistas internacionais da especialidade de grande impacto com mais de 2.200 citações referidas no Mathematical Reviews do MathsenseNet, tendo sido convidado para participar como orador plenário em dezenas de conferências internacionais da especialidade. O número de citações é pouco vulgar na área da matemática, muito elevado. Foi ainda professor visitante por largos períodos nas cidades de Madison, Wisconsin e de Minneapolis, Minnesota. Agora, um problema, aqui uma coisa importante. aqui orientou também teses de doutoramento de prestigiados atuais docentes, que eu conheço bem, em universidades italianas, com o professor Paulo Secchi, da Universidade de Brescia, e Luigi Verselli, da Universidade de Pisa, e teve grande importância na formação de muitos outros conhecidos professores, tais como o Alberto Valle, da Universidade de Trento, o Bruno Rubino, da Universidade da Áquila, e a Francesca Crispe, que está na Universidade de Napoli, do É. Tem sido editor de várias revistas da especialidade, nomeadamente do jornal... Diz? Ah, não, percebi que tinha feito alguma observação. Tem sido editor de várias revistas da especialidade, nomeadamente do jornal of Mathematical Fluid Mechanics e também da Portugal em Matemática. Recebeu, em 1973, o Prémio de Turmalhares de Ciências Matemáticas da Academia. Foi-lhe atribuída em 2000 pelo Presidente da República o Grau de Grande Oficial da Ordem de Santiago da Espada pelo seu trabalho de investigação e pelo seu contributo para o desenvolvimento da matemática em Portugal. Foi, em particular, de grande importância a sua colaboração com o Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências de Lisboa, onde foi professor convidado a 0% durante dois semestres, em 98 e 2006, uma das vezes com o apoio de uma... uma ou um... Eu acho que se diz uma, não é? Uma Gulbenkian professorship. Trata-se... Trata-se, sem dúvida, de um dos mais notáveis matemáticos portugueses em atividade, com uma reconhecida reputação internacional que, em particular, foi evidenciada na edição do livro com artigos de grandes matemáticos de referência, Recent Advancing Partial Differential Equations and Applications, publicado pela American Mathematics Society numa coleção de grandes prestígios, Contemporary Mathematics. foi publicado em sua homenagem na altura do seu 70º aniversário. Recordo também, isto vai ser bastante interessante, a importante conferência internacional em sua homenagem realizada na Madeira, a Adélia foi uma das grandes organizadoras, para comemorar o seu 70º aniversário, com a participação de vários matemáticos do Nome Mundial, como a professora Olga Ladizenskaya e o professor Luís Neirenberg. Infelizmente, já falecidos, os professores está cá, aqui, Nishida e aí, em Brezviz, conforme a interessante fotografia seguinte, onde se podem ver vários académicos da nossa academia, eu já vou passar, vão ver, eu vou citar os nomes, esta foi, aliás, foi o que, aliás, eu devia ter também esta fotografia, em que se vê o professor Neirenberg, que foi nosso, que infelizmente já faleceu, mas foi nosso correspondente estrangeiro, está o Quarteironi, está lá atrás, a Irene Fonseca, o Zé Francisco, está ali, ao pé de mim, a Adela Esqueira, e eu próprio, além do homenageado, evidentemente, e a professora Leisenskaya e além de outros colegas e amigos, a professora Leisenskaya é uma das mães, as pais, enfim, do século XX, sobre as equações condivadas parciais da mecânica dos fluidos, e o professor Neirenberg, também um dos pais das equações condivadas parciais no século XX, como nós sabemos. Esta fotografia está muito interessante. Seria, certamente, um motivo de grande satisfação para o professor Fernando Dias Agudo, cuja grata memória celebramos hoje saber que o professor Hugo Brandavega, seu ex-aluno e admirador, seria, de algum modo, o seu assessor aqui na Academia das Ciências de Lisboa. Tive a oportunidade de constatar esse facto em conversa com o professor Dias Agudo na altura em que ele foi eleito membro honorário da Academia das Ciências. Eu, como amigo e companheiro de longa data das livros académicas do professor Hugo Brandavega, conhecedor das suas grandes qualidades humanas e científicas, fico particularmente satisfeito com esta circunstância. Penso também que para a Academia das Ciências de Lisboa será sempre de grande valor a colaboração efetiva do professor Guarão da Bega. Deste modo, é com grande satisfação que me associo a esta sessão, onde recordamos a personalidade impar do académico e eminente cientista professor Dias Agudo, a quem ambos fomos alunos. Eu também fui aluno dele na Faculdade de Ciências e tive muito gosto. Aprendi imenso. Ele, de facto, era uma pessoa extraordinária, um professor extraordinário, foi certamente um dos melhores professores. Eu não tive a oportunidade de ter o professor Sebastião e Silva como professor. Estava nessa altura dedicado à reforma do ensino secundário. Eu tinha isso e não tive essa oportunidade. Tu também não tiveste. Tivei bastante. Ah, pois. Exato. E, mas, digamos, sem desdô... Enfim, sem me desprezar a outros grandes professores que também tive na Faculdade de Ciências, eu acho que o professor Dias Agudo, para mim, foi a pessoa que me marcou mais, digamos, como professor. Embora tenha tido... Eu tive muita sorte como professor lá do professor Vicente Gonçalves, Tive o professor Guerreiro e tive outros ainda, mas, de facto, a figura do professor Dias Agudo foi fundamental, não é? Quer dizer, a maneira como ele dava os cursos, os trabalhos que dava para fazer exames sobre trabalhos. Aliás, essa particularidade já tinha sido inaugurada até mais cedo pelo professor Vicente Gonçalves, que era um bocado particular, mas, no entanto, sugeria também para os alunos mais interessados a possibilidade de fazer um exame sobre um tema especial que era discutido com ele na oral e isso foi também muito motivador. E depois o professor Dias Agudo fez o mesmo. Portanto, havia, de facto, já nessa altura pessoas da matemática da Faculdade de Ciências que tinham uma atitude já muito próxima da atual sobre o ponto de vista do ensino ligado à investigação e à criação. Quer dizer, eu, de facto, tive uma sorte enorme nos professores que tive na Faculdade de Ciências. Portanto, o professor Dias Agudo, o professor Barão da Veiga continuará sem dúvida a ser um participante ativo e fundamental nos trabalhos da Academia das Ciências em Lisboa. E com este termino, muito obrigado. Obrigado. Normalmente, bem-vindo, há uma pergunta para o orador. O que é que eu quero agradecer com o ministro, com o Paulo, para falar com o Paulo, que é muito bom. Acho que justas. eu tive dois professores na Faculdade de Ciências, vou tentar, vou dizer, dois professores na Faculdade de Ciências, muito bom, teve um gareiro e outro que era naquela altura assistente de mecânica racional do Veiga Simão. O Veiga Simão. O Veiga de Oliveira. O Veiga de Oliveira era a professora. assistente. Nas aulas práticas foi um ótimo. Deu, por exemplo, um dos melhores professores que eu tive na Faculdade de Ciências para o assistente. Tinha uma visão muito aplicada. Ambos foram bons professores dos dois primeiros anos no Liceu Passos Manoel. Coisa que hoje em dia já não é. Aliás, o professor Guerreiro também o tive no Liceu Camões como professor, já não sei o que viu. Não era de matemática, mas ela era de matemática também lá, mas no desenho do Liceu Camões o professor Guerreiro também tinha sido lá professor. Há uma altura que os professores do Liceu eram mais valorizados do que são atualmente, não é? Tinha professores de grande valor. No Sr. Camões, por exemplo, onde eu fiz o meu Liceu, havia, por exemplo, o Virgílio Ferreira, o Mário Dionísio, só para dizer de duas pessoas. O Passos Manoel estava o... o Passos Manoel, não sei, mas no Pedro Nunes havia também professores conhecidos, não é? O Guerreiro, por 12, 12 anos, o Guerreiro chamava-se o Bombagá. Ah. O Bombagá tinha sido naquela altura e, infelizmente, enfim, era uma bomba. Pois. Mas era uma época onde realmente os professores eram mais valorizados que atualmente, infelizmente, são, e havia grandes professores do Liceu. Eu já citei dois de letras que são nomes super conhecidos. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Nós... Foi bom recordar, foi bom recordar um grande professor, no meu caso, na altura, não sabia perceber o problema da investigação em matemática, mas não há dúvida nenhuma que como professor o Dias Agudo era impar. Eu diria que marcou todos os alunos que foram alunos dele no técnico. Eu ia agora para dar a palavra à nossa confrata, Adélia, e a gente vai ouvir coisas que eu tenho a impressão que já ouvi falar sobre esses assuntos. está bom. Pronto. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada por ter aos presentes fisicamente e aos presentes online. Eu já acerca de... Bom, desde a pandemia que não vinha cá e hoje resolvi vir porque, pronto, isto tem de terminar estas participações online, quer dizer, e tinha grande vontade cá vir, apesar de estar aqui como asiática, não é? Eu trabalho nestas coisas da medicina, mas não propriamente nestas áreas. Mesmo que trabalhasse nestas áreas não resolvia o meu problema, não é? Porque eu também não resolvo problemas nenhum com aquilo que faço, acho eu, não é? Portanto, muito obrigada pelo convite e, portanto, boa tarde a todos os confrados presentes online e aqui na sala. Pronto, então, isto é a propósito do professor Dias Aguda, primeira parte da sessão. Eu não tive o privilégio de ser aluna dele, porque eu sou muito nova, não é? Entre aspas. mas eu era já assistente quando se deu o 25 de Abril e fui assistente do professor Santos Guerreiro que se falou aqui, que eu considero que foi a pessoa que mais me marcou nessa altura. Eu dava análise funcional, aulas de práticas de análise funcional e às vezes dava aulas teóricas também, porque ele dizia assim amanhã não me apetece dar aula, vai lá se dares qualquer coisa. E eu dizia tinha um aluno muito bom que era o António Bivar que eu nem sei o que é feito dele, deve-se ter reformado possivelmente. Sim. E eu dizia António, olha, prepara qualquer coisa para amanhã, faz uns exercícios que eu também não tenho tempo. Muitas vezes aconteceu isso e ele fazia, não é? Eu dava os problemas não, 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 ele fazia, não é? Há aqui uma hierarquia, não é? Portanto, o Santos Guerreiro dizia-me a mim, eu dizia-lhe a ele, mas às vezes eu fazia, não é? Também não passava sempre a palavra. Mas tive o privilégio de contatar aqui de perto, bom, eu estava na gestão da Faculdade de Ciências na altura, logo a seguir ao 25 de Abril, participei em todas essas polémicas e tive o privilégio de contatar com o professor Dias Agudo aqui, quando ele veio cá, vinha cá às sessões, falava muito com ele, até uma vez lhe dei boleia de carro e assim, gostava imenso dele e, portanto, nem me apercebi que ele tinha falecido em fevereiro de 2019, não é? Só soube mais tarde, ele deixou de aparecer. Nessa altura já estávamos, não, ainda não estávamos em pandemia, foi só em 2020, a gente já perde um bocado a noção do tempo. Bom, eu vou continuar, portanto, eu vou apresentar aqui uns slides que vou apresentar aqui uns slides que eu aqui há, assim não vejo a minha? Ah, ok, pronto. Há 15 dias dei a última lição chamada lição de jubilação no técnico e traduzi alguns dos slides que eu tenho que dou em muitas sessões, portanto aproveitei alguns deles e construí outros para poder fazer uma apresentação em português, só porque, quer dizer, porque posso falar em português e apresentar slides em inglês, mas quer dizer, estes são todos em português por acaso. Portanto, vamos lá ver se isto funciona. Não, agora não anda. O que é que se passa aqui? Estava a funcionar bem. Carrega aqui isto, não vai? Não, não, para baixo. Ah, é aqui? Ah, ok, pronto. Obrigada. Pronto, então é assim, eu costumo apresentar PowerPoint, tinha aqui uns filmes que podia apresentar, mas como há esta questão do Zoom, etc., portanto isto fica complicado. Bom, então eu trabalho nesta área dos modelos matemáticos na hemodinâmica e das aplicações à medicina há mais de 20 anos e tenho tido vários projetos e tenho tido vários projetos, estou aqui a mencionar o Fisiomato, que foi um dos meus projetos mais importantes, tive colaborações com Austin e vários projetos da FCT e outros e tive o privilégio de trabalhar com muitos matemáticos e engenheiros a nível internacional, tive um grupo grande, ainda tenho colaborações e a nível nacional foi mais a colaboração com os meus alunos, pós-docs, etc., e com os colaboradores médicos que são vários, portanto em Lisboa a nível da cardiologia e em Lisboa, também em Évora, no Algarve, e depois a nível de neurocirurgiões da Universidade de Coimbra e portanto trabalhei em vários tópicos, entre eles os que estão aqui assinalados da reologia do sangue, modelos matemáticos da coagulação, aneurismas cerebrais, inflamação aterosclerose, modelos matemáticos computacionais da difusão de fármacos setentos coronários, com pessoas que estão aqui e com algumas que eu não mencionei. portanto, estes que estão assinalados a ver são aqueles que eu vou insistir mais, vou dar mais relevo. Portanto, isto de facto é uma visão geral de alguns aspectos, eu não vou focar nada de muito concreto, tendo em conta que, portanto, não quero estar aqui a fazer demonstrações, teoremas, etc., e cada um destes tópicos dava para uma tarde inteira, portanto, ou mais, portanto, não vou fazer isso. Portanto, digamos, qual é, para mim e para todos nós, digamos, que pensamos nisto um pouco, qual é a importância da matemática na medicina. Todos sabemos que os processos biológicos, os processos fisiológicos são extremamente complexos, que, através de modelos matemáticos e simulações, se pode dar alguma contribuição, mas que os resultados têm de ser clinicamente validados. A ideia é contribuir através desses resultados, portanto, de modo a dar, através da modelação, poder quantificar o impacto do tratamento prestado aos pacientes, evitar ou reduzir o número de experiências com animais ou torná-las parcialmente obsoletas e, mas, quer dizer, o problema mais importante aqui é a definição de parâmetros e sabendo que cada pessoa, cada paciente é diferente do outro, portanto, há um grau de incerteza enorme associado a toda esta modelação. Porquê a matemática cardiovascular na medicina? Este termo matemática cardiovascular, cardiovascular, matemática, isso até foi, digamos, primeira vez mencionada pelo Quarteirónico, trabalha muito nisto e pelo grupo dele, não é? Mas há imensos grupos a nível mundial que trabalham nesta área, mas este termo matemática cardiovascular, acho que posso atribuir ao Fio Quarteirónico. Portanto, as doenças cardiovasculares e o cancro hoje em dia também são das principais causas de morte e incapacidade nos países desenvolvidos, depois há epidemiologias, etc., noutros países também, e portanto modelar a circulação sanguínea e as tensões associadas permitem compreender a progressão de patologias, otimizar procedimentos cirúrgicos, desenhar instrumentos médicos, etc. E hoje em dia para derivar os modelos além da forma clássica de nos basearmos na física e na fisiologia há que ter em conta a quantidade enorme de dados que se possui e toda a nova tecnologia associada à machine learning e à inteligência artificial e a possibilidade de obter portanto de derivar modelos a partir de todos esses dados e portanto isto hoje está muito em voga embora eu não trabalho nessa área. isto aqui relativamente à medicina personalizada e às simulações computacionais a ideia deste pipeline digamos é começar eu tenho aqui um ponteiro mas acho que não consigo apontar para ali também não sei aqui nesta coisa como é que se aponta mas enfim ah tenho aqui isto dá para ver ali sim está ok portanto começa-se com os dados dos pacientes para obter modelos matemáticos a ideia é obter modelos matemáticos tendo em conta parâmetros obtidos a partir dos pacientes não só parâmetros mas também a geometria mas depois é preciso fazer a reconstrução da geometria os modelos matemáticos em geral são complexos não se podem resolver exatamente é preciso utilizar métodos numéricos para resolver e depois obter simulações computacionais e obter algo que seja interessante para os médicos que eles possam visualizar e interpretar os resultados depois é preciso validar os resultados e validar esses resultados é comparar com resultados experimentais ou in vivo ou in vitro isto aqui por exemplo é in vivo com uma experiência na área de hematologia com pessoas do hospital de Santa Maria com quem eu trabalho do IMM experiências feitas em ratinhos para estudar a viscosidade do sangue o comportamento dos glóbulos vermelhos etc portanto era preciso validar os resultados pronto se houver alguma coisa que falhe aqui nós temos de voltar atrás e fazer de novo o estudo do modelo algo que pode falhar a nível do modelo matemático da geometria da simulação computacional etc portanto esta interação e este feedback dos médicos é extremamente importante para validar tudo isto bom só para dar aqui uma ideia da reconstrução da geometria a reconstrução da geometria a partir de imagens de ressonância magnética são de facto uma fonte de incerteza porque nós aqui temos uma série de imagens depois faz-se a extração do contorno faz-se uma amostra de pontos da geometria extraída e depois é preciso suavizar a imagem e esse método de suavização digamos vai dar se for imagem mais suave ou menos suave depois os resultados computacionais resultados numéricos vão ser diferentes portanto isso é extremamente importante ter em conta a construção da geometria depois a geração da malha computacional é outra questão portanto eu pus aqui uma bifurcação da carótida é preciso utilizar técnicas de otimização para maximizar a qualidade da malha adaptativa evitando distorção dos triângulos ou dos tetraedros se for malha 3D que eu só considerei a superfície mantendo a precisão desejada da representação da superfície portanto para esta otimização de malha e para segmentação é claro que antigamente fazia-se isto manualmente mas hoje em dia há software livre na internet que se pode utilizar e os meus alunos utilizaram portanto para trabalhar nestas áreas é preciso trabalhar em equipa ou portanto em que cada um se especializa num tópico ou então trabalhar em problemas mais simples e ter à mão portanto todo este software digamos que está disponível na internet e nós temos conseguido isso bom temos modelos em hemodinâmica o que é hemodinâmica é o estudo do fluxo sanguíneo no sistema circulatório isto já vem de longe porque desde a antiguidade os egípcios tinham um conhecimento profundo do interior do corpo humano como nós sabemos graças à mumificação depois usava-se para estudar doenças terapia de numerosas doenças usava-se o derramamento de sangue o sangramento ainda hoje se usa nas províncias acho eu ou nos indígenas são capazes de usar em certos sítios tira-se sangue e o sangue renova e as doenças quer dizer febre baixa etc portanto as doenças não desaparecem totalmente mas melhora-se um pouco e nós podemos dizer que a compreensão moderna do sistema circulatório teve início com o trabalho de William Harvey do século 16 16-17 mas o chamado pai da bioengenharia é o Giovanni Borelli porque ele estudou a contração do coração e a sua interação com as artérias no entanto o chamado pai da hemodinâmica é o matemático suíço Leonardo Euler que todos nós conhecemos bem das equações de Euler ele apresentou um trabalho em 1775 que são os principais portanto isto foi escrito até em latim mas traduzido em inglês é Principles for Determining the Motion of the Blood Through Arteries e digamos que este é o primeiro trabalho conhecido sobre a mecânica de fluidos em tubos elásticos portanto tipo interação fluido-estrutura que eu até vou falar mais adiante e ele aplicou as suas equações as equações de Euler para analisar o fluxo do sangue nas artérias acionado por um émbolo que simula o coração e por isso consideramos que Euler é o pai chamado pai da hemodinâmica eu tenho aqui a capa de um livro que eu escrevi com António Fazano este este livro tem vários capítulos tem um também inicial sobre a hemodinâmica em todos os capítulos há uma introdução histórica que foi escrita por António Fazano que é especialista nestas coisas e portanto para quem tiver curiosidade em ler história sobre estes aspectos da medicina aconselho aqui esta leitura há aqui uma frase interessante que Euler escreveu neste artigo de 1775 e que no fundo nos dá digamos nos deixa um pouco à vontade no diálogo com os médicos portanto ele escreveu em latim e escreveu o seguinte que eu traduzo aqui em inglês portanto o assunto é de tal maneira complicado que se nós ao dialogar com os médicos tivermos dificuldade é claro que isso está subentendido não é fácil trabalhar com problemas deste género que envolvam portanto o corpo humano e que envolvam o sangue em particular portanto e ele escreveu sobre isso é feito pelo criador digamos criado por Deus portanto a motivação para este estudo eu interessei-me desde há muitos anos porque eu estudava modelos portanto da mecânica de fluidos em particular as equações de nave e a stokes e depois passei aos fluidos não-neutonianos e depois apercebi-me que o sangue era um fluido não-neutoniano e aí comecei a interessar-me pelas aplicações à medicina então qual é a relação entre a hemodinâmica e as doenças cardiovasculares essencialmente porque portanto ao resolver um modelo da mecânica de fluidos obtém-se a velocidade e a pressão mas como subproduto pode-se obter o chamado Walsh e a stress que é a tensão nas paredes portanto componente tangencial da tração na parede do vaso sanguíneo e esse é um indicador da presença da terosclerose em particular e nós vamos ver mais adiante também como é que ele está relacionado com a questão da ruptura de aneurismos cerebrais há várias dificuldades na modelação do fluxo sanguíneo como facilmente se depreende primeiro a reologia do sangue a composição do sangue é complexa o seu comportamento reológico é complicado depois o sangue o fluxo sanguíneo interage com as paredes dos vasos a geometria é complexa fazem-se simulações 3D em zonas de interesse mas depois é preciso ter em conta que se trata de um sistema fechado e que não basta fazer simulações apenas na zona de interesse é preciso ter em conta o restante o resto da circulação e saber que a circulação local tem influência na circulação sistémica e vice-versa sobre a reologia do sangue porque é que o sangue é um fluido não-neutuniano primeiro no caso dos fluidos neutunianos a viscosidade é constante caso por exemplo da água etc modelado pelas equações de Navier-Stokes no caso do sangue a viscosidade diminui com a taxa de cisalhamento nós temos aqui o caso que isso corresponde a uma experiência acho que já diminui mexi aqui em qualquer coisa que diminui o tamanho do ecrã tenho a visão que não posso usar este ponteiro bom eu gosto mais de trabalhar com o meu computador porque não tenho estes problemas como é que eu arranjo isto já está ah é assim ah ok mas é melhor eu não mexer é assim está bom ok obrigada pronto eu não vou apontar nada é melhor então trata-se de a viscosidade não é constante ela diminui com não resisto a apontar bom a viscosidade diminui com a taxa de cisalhamento e o responsável responsável por esse facto chamado comportamento pseudoplástico ou em inglês shear sinning é o comportamento dos glóbulos vermelhos que se deformam até formar uma tomar a forma de passam de discos bicôncavos a elipsoides portanto há fatores principais que são agregação e deformabilidade dos eritrócitos outros fatores é a apresentagem em volume dos glóbulos vermelhos que são os hematócratos eritrócitos ou glóbulos vermelhos é a mesma coisa a pressão osmótica composição do plasma etc portanto aqui mais uma imagem sobre esse assunto a viscosidade depende da taxa de cisalhamento e do raio do vaso e há o chamado efeito de Farrowsk-Link-Vist que portanto aqui neste desenho digamos nesta imagem pode-se ver como é que os glóbulos vermelhos se comportam eles estão alinhados eles deformaram se estão alinhados segundo o eixo da vénula e depois há uma camada junto da parede que não tem glóbulos vermelhos e isso depois vai ser responsável por o facto da viscosidade diminuir portanto estamos a nível de vasos de pequeno de pequeno calibre portanto os nós temos a artéria aorta e depois temos artérias de menor calibre até chegarmos aos capilares e o mesmo para o sistema venoso portanto não se pode fazer também modelar da mesma maneira o sangue neste tipo de todos estes vasos tem de se ter em conta os raios ou o diâmetro do vaso portanto os eritrócitos ou glóbulos vermelhos são aqueles que aparecem a maior porcentagem 45% é o que se chama o normal estado normal e chama-se o hematócrito os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas são em porcentagem de 1% cada um deles tem uma certa todos têm importância mas os responsáveis pelo comportamento riológico do sangue são os glóbulos vermelhos o sangue é também viscoelástico um fluido não-neutoniano além de ser pseudoplástico é também viscoelástico portanto a relaxação das tensões e efeitos das tensões normais que se pode verificar experimentalmente sob certas condições portanto também devido ao seu comportamento elástico ao comportamento elástico da composição elástica das paredes à formação e destruição dos chamados rouleau mas só para pequenos valores da taxa de cisalimento é que se pode verificar experimentalmente portanto para modelar o sangue nós temos de ter em conta este tipo de comportamento riológico pode-se fazer a simulação do sangue à custa de chamados métodos baseados em partículas e um desses métodos é o chamado método da dinâmica de partículas dissipativas portanto este método das partículas dissipativas é um método mesoscópico de tipo estocástico que se usa para simular portanto fluidos complexos suspensões de células em fluidos e que tem muita utilidade portanto para estes casos em particular para o caso dos glóbulos vermelhos há um grupo que é do Carniadakis que desenvolve isto com grande profundidade e eu tive um pós-doc que é o Alberto Gambaruto que fez este tipo de simulações no âmbito do projeto que eu indiquei no início que é o Fisiomat fez estas simulações e estas também que eu achei muito interessantes e que resolvi por aqui mas que não vou dar portanto detalhes sobre o que ele fez para chegar a esta visualização isto aqui até tinha um filme mas não dá aqui no PDF ok além destas características fluidos não-neutonianos também há a tixotropia que é no fundo a taxa de cisalhamento portanto há um certo tempo portanto há o tempo envolvido não é um certo tempo que é necessário a formação e destruição dos Rouleau e portanto não temos apenas o comportamento pseudoplástico mas um pseudoplástico que depende do tempo que chama-se a tixotropia e depois o chamado ilstress que se traduz em português por tensão de cedência que é no fundo o mesmo comportamento que tem a pasta dentífrica portanto só depois de exercer uma tensão é que ela se move aqui ou a maionese ou outros fluidos do secorrente mas no caso do sangue isso também acontece portanto comporta-se como um sólido rígido até atingir um certo valor crítico da tensão e a partir daí começa a fluir como sendo um fluido portanto é claro que estas experiências não são para se fazer em casa porque isto pronto não tirar sangue de fazer em casa ou mesmo com sangue de galinhas ou de animais não se pode fazer porque é preciso introduzir uns produtos químicos pelo não coagular etc isto faz-se no laboratório como é evidente não é para fazer em casa bom modelos mais usuais modelos pseudoplásticos para o sangue estes aqui o Power Law Power Hiring Cross Modified Cross Carro Carro e Açuda são digamos os mais usuais estes são do tipo Newtonianos chamados Newtonianos generalizados e tenho aqui uma tabela em que se indica estão aqui parâmetros que foram adaptados aqui a estes modelos com base em dados experimentais no entanto isto é de 1991 e não se sabe muito bem em que condições é que foram obtidos estes valores mas durante muito tempo isso foi usado como referência e nós usámos também e depois começámos a usar outros à custa de experiências feitas em particular pela nossa coautora portanto tenho aqui a indicação do livro e de em particular deste capítulo com a Anne Robertson e a Marina Camneva que é experimentalista e ela fez experiências com o próprio sangue dela no laboratório em Pittsburgh e deu outros valores para os modelos neutonianos generalizados que estávamos a usar bom eu disse também que o sangue não interessa só o fluxo sanguíneo interessa também o facto de existirem as paredes dos vasos e as paredes dos vasos sanguíneos são extremamente complexas formadas por várias camadas cada uma com uma constituição diferente e pode-se considerar há modelos de facto há quem seja especialista em modelos específicos para as paredes dos vasos no entanto se se for muito ao detalhe e se se considerar um modelo muito complexo para a parede do vaso um modelo muito complexo para o fluido e se fizer a interação entre os dois fica-se com um problema entregável do ponto de vista matemático nem pensar mas mesmo computacionalmente é praticamente impossível se se pensar numa interação de tipo bioquímico então por exemplo os problemas que eu estudei no meu grupo a nível da coagulação ou da formação e crescimento das placas da terosclerose aí já fazemos intervir equações de advecção reação difusão a nível da íntima que é esta primeira camada que está em contato com o lumen e a primeira camada chama-se é o endotelio e depois a seguir vem a íntima e portanto aí é preciso fazer a interação portanto o acoplamento dessas equações de advecção reação difusão com as equações do fluido que se pode considerar como neutoniano generalizado se não quisermos complicar muito as coisas e então pode-se ter em conta as interações bioquímicas se for só interação mecânica utilizamos uma equação simples para a parede do vaso e fazemos a interação com a equação do fluido é sobre isso que eu vou falar mais sobre a parte mecânica para a deformação da parede nós consideramos uma equação de hiperelasticidade não linear que é escrita em formulação lagrangiana temos aqui um desenho que mostra mais ou menos aquilo que nós queremos fazer portanto temos a estrutura que é designada por sigma t que é um subconjunto de r3 estamos em três dimensões o omega t é o domínio do fluido também em 3d uma vez que temos a formulação lagrangiana é preciso considerar um referencial um domínio de referência uma configuração de referência que eu chamo sigma 0 e aqui tenho tenho várias tenho a parede é constituída por portanto temos aqui assim vários vários elementos na fronteira que nós designamos por d da sigma t temos por exemplo o gama t wall w é de wall de parede que é a parte que está em contato com o fluido depois temos o exterior exit que é a parte exterior portanto temos ali já duas fronteiras e depois temos a entrada in in flow e out flow portanto temos aqui quatro partes que compõem a parede temos o correspondente na fronteira no domínio de referência que tem a mesma designação mas com um 0 as equações da elasticidade não linear 3d escrevem-se desta maneira em que eta é o vetor do deslocamento rho designa a densidade da parede w e de wall portanto bem usamos essa determinação terminologia portanto e depois este sigma é o chamado primeiro tensor de piola kirchhoff que é um produto do tensor gradiente das deformações designado por efa e que é o tensor identidade mais o gradiente do vetor de deslocamento e multiplicado pelo segundo tensor de piola kirchhoff s de eta este segundo tensor escreve-se como combinação linear como combinação linear de portanto do tensor das deformações de green sanvenan se se considerar um material de tipo sanvenan kirchhoff portanto essa é a linear em função de e e a expressão de e está aí em baixo que é o tensor das tensões de green sanvenan do tensor das deformações de green sanvenan ah aí eu ok posso continuar pronto então o tensor das tensões de green sanvenan está aí escrito em baixo e temos a verde a parte não linear desse tensor se nós desprezarmos essa essa componente não linear então estamos a trabalhar com o modelo de elasticidade linear se considerarmos a parte essa parte do tensor temos a elasticidade não linear lambda e miu são as chamadas constantes de lame que são funções do módulo de yang que é o e barra que está aí escrito e designado em baixo por e barra e o coeficiente poisson que é xi para fixar ideias neste contexto faz-se em geral o coeficiente poisson igual a 0.5 para os cálculos portanto quando nós fazemos cálculos no âmbito destes modelos temos de dar valores aos parâmetros não é? portanto isto é necessário pronto e aqui está o nosso modelo para a deformação da parede na formulação lagrangiana precisamos é um é um modelo de segunda ordem temos de dar duas condições iniciais portanto eta igual a eta 0 para t igual a 0 e de eta dt igual a eta 0 dt são as condições iniciais e depois as condições de fronteira e nós temos ali várias fronteiras não é? temos a fronteira de entrada e de saída e nós vamos fixar nessa parte da fronteira mas depois vamos dar ali condições de tipo de tipo de irishle numa das partes e depois vamos dar condições de Neumann no exterior e na condição no ômega na parede vamos dar uma condição de interação com o fluido que eu designei ali por ficha-pel portanto ficha-pel é para eu poder interagir com o fluido e já vou dar a seguir as condições de interação com o fluido é claro que é preciso depois dar condições de compatibilidade portanto no T igual a zero se o DETA-DT é igual depois para haver interação nós vamos impor condições de compatibilidade condições de de interface do tipo DETA-DT igual a U portanto o DETA-ZER-DT tem de ser igual a U0 também portanto tem de haver compatibilidade mas vamos então passar às condições de interface na interface nós temos por um lado a velocidade do fluido igual à velocidade do deslocamento isto pode-se impor no fluido está escrito em coordenadas eulerianas outra condição que é sobre portanto uma igualdade entre os tensores envolvidos já está escrito digamos para eu uma tem coordenadas lagrangianas outra eulerianas eu tenho de passar lagrangianas para poder impor na estrutura e então usa-se a transformação de piola e isso aqui é um pequeno erro porque isto devia ser gama 0 ómega porque não é em T é em 0 é na estrutura portanto no referencial fixo ok nas fronteiras gama in e gama out nós podemos depois acoplar e se eu tiver não tenho ver o tempo não tenho tempo de falar disto da interação com modelos reduzidos portanto com modelos unidimensionais e aí vamos impor condições do tipo do que está aí nesse quadrozinho que é uma uma condição de 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 acoplamento com um modelo mais a nível do fluxo e das tensões na com modelos reduzidos 1D mas agora não vou entrar em detalhes sobre isso sobre estamos aqui a falar por um lado de um de um de coordenadas lagrangianas para o sólido e coordenadas lagrangianas para o fluido e nós temos de acoplar os dois porque a parede move-se à medida que o fluido se desloca e do ponto de vista computacional isto significa que a cada passo de tempo nós temos um domínio diferente e portanto isto não é prático do ponto de vista computacional não podemos estar a fazer isto temos de introduzir uma alteração uma modificação na estrutura das equações de modo a poder fazer isto e uma possibilidade é introduzir a chamada aplicação ALE que se chama a aplicação arbitrária lagrangiana euleriana arbitrária lagrangiana eulerian formulation formulação no fundo é uma aplicação nós consideramos uma uma referência um domínio de referência para o fluido que eu considero portanto o fluido antes de ser deformado chamo-lhe ω0 ω0F digamos é o fluido não deformado aqui na figura está F ali eu puxo só ω0 mas é o fluido num domínio não deformado e vou aplicá-lo através desta aplicação AT no no tempo T no 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 tempo no no domínio corrente ωt esta esta aplicação tem de ser regular e invertível e pode-se construir de várias maneiras já vou mostrar uma delas a ideia é que eu posso recuperar portanto através dela eu passo do ω0 para o ωt ou vice-versa através da AT inverso passo do ωt para o ω0 a velocidade do domínio do fluido vai ser definida à custa da derivada desta transformação em ordem ao tempo então aqui nós portanto esta uma das possibilidades é para construir esta aplicação arbitrária a LE que é regular e invertível é através de uma extensão harmónica da fronteira do domínio portanto as fronteiras estão fixas na direção longitudinal mas movem-se livremente na direção radial e tangencial e então fazendo isto e fazendo uma conversão das derivadas da derivada habitual chamada derivada ALE que é no fundo como se fosse uma derivada material à custa do gradiente desta transformação nós conseguimos transformar as equações para as equações do fluido que é neutoniano generalizado eu tenho aqui as equações de Navier-Stokes transformadas quer dizer normalmente eu iria pôr div de mu d de u que é o tensor das deformações a parte simétrica do gradiente da velocidade multiplicado por mu mas mu não é constante mu depende de gama ponto da taxa de cisalhamento e já vemos isso mas aqui portanto p é pressão u é velocidade e depois o que está aqui a mais em relação às equações de Navier-Stokes generalizadas digamos é a introdução deste W que é a velocidade do domínio portanto depois de introduzir esta transformação consegue-se de facto transforma-se as equações isto é dizendo rapidamente porque tudo isto é complicado se eu for explicar em detalhes portanto introduz-se no fundo esta transformação de modo a que nós conseguimos fixar neste referencial a LE ter o mesmo tipo de equações que tínhamos inicialmente para o fluido apenas com a introdução de uma nova variável que é a velocidade do domínio e com isso já não é preciso fazer uma malha diferente a cada passo de tempo porque no fundo o domínio acaba por ficar fixo ou então porque ele é transformado à custa dessa aplicação à LE pronto isto é falando rapidamente então as equações são de facto estas que aqui estão portanto temos para o fluido newtoniano generalizado na formulação à LE temos as equações do fluido portanto ele é incompressível esqueci-me de dizer mas claro que é portanto a divergência de O é igual a zero o miúdo de gama ponto nós podemos dar uma daquelas leis que eu dei naquele quadro que eu disse que não era assim muito correto não é portanto power law ou cross normalmente a gente usa cross ou carro e açuda etc depois temos elasticidade linear ou não linear dada a custa das equações que nós dissemos à bocado coordenadas em coordenadas lagrangianas acoplamos com as outras e depois para acoplar temos de dar as condições de interface e temos de juntar com condições iniciais e de fronteira da que já já falei há pouco portanto tudo isto mesmo assim fica bastante complicado e não é fácil resolver este problema portanto aqui nós existem vários problemas em aberto ainda nesta área isto já começou a ser estudado há sei lá há mais de 15 15 anos o Hugo por exemplo deu uma contribuição nesta área a nível teórico está aqui o nome dele mas houve outras contribuições hoje em dia a nível matemático ainda há muitos problemas em aberto na interação fluido-estrutura sobretudo quando se aplica ao caso do sangue e o problema do caso do sangue é mais na parte dos algoritmos numéricos eficientes do que propriamente na parte da análise matemática na parte da análise matemática os problemas são semelhantes quer se apliquem ao sangue ou não mas na parte dos algoritmos numéricos o problema é que a densidade do sangue e a densidade da parede são muito próximas de um são as duas muito próximas de um e isso vai dar origem a instabilidades no algoritmo portanto este tipo de acoplamento chama-se o acoplamento particionado em que nós resolvemos por um lado o fluido ou por outro lado a estrutura e através da condição de interface injeta portanto passamos de um para o outro portanto no fundo utilizamos o melhor algoritmo possível para o fluido o melhor algoritmo possível para a estrutura e fazemos o acoplamento mas há outras maneiras de fazer isto e portanto que é o método monolítico que eu já vou falar adiante ainda sobre a interação mecânica só para falar na questão matemática as questões de existência e unicidade são em casos muito particulares é que se conseguem demonstrar e o que se pode demonstrar é a existência de um funcional de energia e um decaimento da energia que depois é utilizada também na parte numérica portanto para isso tem de se fazer hipótese de regularidade nós supomos que o ômega T é um domínio aberto e conexo que a fronteira é a Lipschitz contínua localmente Lipschitz e que o ômega T que é o nosso domínio verifica a propriedade do córne porque precisamos de aplicar a desigualdade de córne então a outra hipótese que nós temos de fazer é que não é nada trivial é que o dieta DT pertence ao espaço de sobolevo H1,5 porque nós depois temos a igualdade com o U nas condições de interface e precisamos que o U na fronteira seja também H1,5 portanto para que o U seja H1 temos de ter esta condição aqui portanto isto são hipóteses de regularidade então faz-se uma estimativa de energia para o problema acoplado e esse teorema diz o seguinte que o problema acoplado de interação fluido-estrutura com condições de Dirichlet homogéneas na fronteira satisfaz a desigualdade de energia que aí está indicada e portanto tem-se o decaimento da energia é de zero é uma constante que depende apenas dos dados iniciais mas isto aqui estamos a supor que as condições de Dirichlet estamos a supor condições de Dirichlet na fronteira se supusermos condições de Neumann homogéneas já temos de supor que estas desigualdades que aí estão que o integral de U ao quadrado do interno mediano é maior que zero tanto no gama in como no gama out e isto não é fisiológico porque isto significa que o fluido sai para os dois lados e portanto não é fisiológico para se resolver este problema e obter uma estimativa de energia para condições com condições de Neumann é preciso formular o problema não em termos de velocidade de pressão mas em termos de rotacional portanto não é a formulação clássica das equações mas do rotacional isto tinha sido feito para Návia Stokes nós generalizamos para não neutonianos para neutonianos generalizados portanto isto é um trabalho antigo a demonstração disto só porque isto é de matemática tenho de falar de demonstrações mas é aqui em três passos muito simples multiplica-se a equação da estrutura por delta dt integra-se no domínio de referência utilizam-se as condições de fronteira e de interface faz-se o mesmo para o fluido mas neste caso multiplica-se por u e integra-se no domínio do fluido utiliza-se as propriedades de facto da viscosidade ser pseudoplástica e haver estes limites da viscosidade assintótica que é menor que mu zero e maior ou igual a mu infinito utiliza-se isso nas desigualdades obtém-se a desigualdade que aí está em baixo e finalmente nós temos uma desigualdade que é a última que eu pus aí nesse slide e que vai dar origem à desigualdade de energia portanto no fundo é um bocado técnico mas é uma manipulação analítica com técnicas habituais que facilmente se demonstra as desigualdades de energia essas desigualdades de energia no fundo é praticamente aquilo que se consegue demonstrar a este nível e que se usa também para o caso numérico e que e que nos dá digamos algum nos dá alguma confiança nos métodos numéricos ter a possibilidade de ter uma desigualdade de energia que funciona portanto quer dizer aplicar métodos numéricos ver que que os métodos numéricos validar os métodos ver que convergem etc e depois é preciso ver se nós de facto estamos a estudar aquilo que queremos não é? quer dizer isso corresponde ao modelo inicial não é? porque eu aplico um método numérico e para o qual estou a aprovar estou a aproximar uma solução que eu não sei se existe ou não não é? portanto é essa a questão mas sei que há estimativas de energia ok portanto sobre o algoritmo FSI portanto FSI portanto temos o habitual é aqui fazendo este aproximação particionada é usar o método de Euler implícito para o fluido Euler implícito em tempo e P1 P1 estabilizado P1 bolha P1 estabilizado em espaço e para a estrutura é o método de ponto médio de Neumark em tempo e em espaço elementos finitos P1 portanto é método de elementos finitos associados a método apropriado em tempo depois para o acoplamento usa-se um método implícito baseado no algoritmo de Newton isto não foi inventado por nós isto também foi utilizado por Fernandés e Mubakir num artigo de 2005 para Návia e Stokes e nós adaptámos para o nosso caso bom então sobre a aproximação computacional a implementação computacional portanto eu falei isto é a particionada e há também a monolítica a monolítica não é preciso não tem estes problemas de instabilidade mas constrói-se um novo sistema em que as condições de acoplamento estão integradas no próprio sistema e portanto constrói-se um sistema novo não se tira a partir dos algoritmos conhecidos nem para o fluido nem para a estrutura portanto tem essa desvantagem mas no entanto não há instabilidade mas o sistema é enorme e portanto pode-se fazer o chamado acoplamento forte em que há várias subiterações mas em cada passo de tempo nesse caso é praticamente igual à aproximação monolítica hoje em dia com o avanço da tecnologia dos computadores que são cada vez mais poderosos já se voltou à aproximação monolítica durante muito tempo abandonou-se a monolítica e usou-se a particionada agora usam-se as duas porque no fundo não é tão tão problemática assim ter um grande sistema para resolver pronto então rapidamente a questão da multiscala geométrica portanto como eu estava a dizer este tipo de simulações 3D só se podem fazer numa zona limitada em que nós temos de introduzir condições artificiais da fronteira nós temos temos o portanto o sistema circulatório temos uma zona de interesse por exemplo aqui era a bifurcação da carótida e introduzimos condições artificiais de entrada e de saída do fluido e esta a zona de interesse aí fazemos simulações 3D mas é preciso ter em conta que não é só isso que nos interessa as condições são condições artificiais que têm de ter em conta o comportamento no resto da circulação e portanto vamos acoplar isso com modelos reduzidos do tipo 3D 1D com 1D e com 0D portanto está aqui assinalado o 3D que está ali a azul são as equações do fluido acoplados a equações da parede vascular com condições de interface e de fronteira o custo computacional é muito elevado como é evidente porque é 3D depois os modelos reduzidos são sistemas de equações hiperbólicas que descrevem a evolução do fluxo e a pressão média nos vasos sanguíneos e o custo computacional claro que é menos elevado e pode-se com isto simular uma porção enorme do sistema circulatório e depois finalmente acoplar com modelos mais reduzidos ainda que são equações diferenciais ordinárias que são os modelos 0D que descrevem o fluxo sanguíneo e a pressão média em tempo e o custo computacional é pouco elevado devo dizer que se começou ao contrário portanto no início quando a tecnologia dos computadores não estava muito avançada ou não existia mesmo começou-se pelo 0D depois passou-se a 1D depois ao 3D e agora é que se pode acoplar tudo portanto os modelos 1D obtêm-se isto é uma maneira de obter é por fazer a integração das equações ou de na VSTOX se eu quiser trabalhar na artéria aorta ou nas artérias mais pequenas dos newtonianos generalizados fazer a integração na secção transversal usar pensando num tubo por exemplo na secção transversal usar algumas hipóteses para simplificar como desprezar os termos de inércia supor que as tensões elásticas na direção radial são dominantes e chega-se a um modelo hiperbólico em A que é a área em Q que é o fluxo e em P que é a pressão média estão aí as expressões portanto inicialmente obtém-se duas equações mas como são três incógnitas tem depois de se introduzir uma terceira equação para fechar o sistema e que relaciona a pressão com a área e é uma equação ad hoc que não estraga o sistema antes pelo contrário vai compor o sistema portanto está aí o parâmetro de fricção K tem o valor e alfa é o coeficiente de coriolis e esses têm valores específicos quando se fazem as simulações para acoplar eu indiquei ali atrás tinha por exemplo o modelo FSI depois estava a acoplar com o modelo 1D é preciso fazer na interface impor condições na interface condições de continuidade e condições de igualdade da tensão normal total que são condições desse tipo portanto o o fluxo 3D é igual ao fluxo 1D e depois a tensão normal no caso 3D igual a tensão normal no caso 1D portanto tenho de fazer esta igualdade como é que se faz na prática o acoplamento 3D 1D na prática quer dizer do ponto de vista computacional eu tenho o modelo 3D resolvo o modelo 3D obtenho o fluxo injeto o valor do fluxo no modelo 1D e depois obtenho um valor da pressão média porque os modelos 1D dão-me apenas valores médios e depois esse valor médio vou ver qual é o valor na secção transversal onde eu estou a acoplar com o modelo 1D vou fazê-lo constante em toda a secção o valor que obtenho aí esse valor é introduzido no modelo 3D resolvo de novo o modelo 3D obtenho o valor para o fluxo vou ao modelo 1D etc portanto isto pode-se fazer de maneira implícita fazendo várias vezes em cada passo de tempo até obter obter uma tolerância uma diferença pequena tanto para as pressões médias como para o fluxo ou então fazer uma em cada passo de tempo ir avançando e isso chama-se interação portanto é o acoplamento explícito portanto pode-se fazer de maneira implícita ou explícita portanto isto faz-se assim na prática eu vou saltar isto porque são as condições de fronteira absorventes que eu tinha aqui um filme mas que agora não vou falar porque o filme isto não se move portanto não dá para ver e então passo ao modelo 0D que é simples obtém-se por integração das equações 1D e chama-se modelos dos parâmetros agrupados ou lamp de parametres eu nem sabia bem como traduzir isto mas é parâmetros agrupados digamos é um sistema de equações diferenciais ordinárias lineares e portanto no fundo é um modelo que serve para circuitos elétricos e com o qual nós podemos obter modelos para as grandes artérias ou para redes de capilares dependendo do que se considera chamado portanto fazendo esta analogia entre a dinâmica de fluidos e os circuitos elétricos em que a pressão corresponde à voltagem o fluxo à corrente a viscosidade do sangue à resistência R a inércia à indutância L e a conformidade da parede à capacidade C portanto os modelos tipo RLC são modelos para as grandes artérias os modelos RC são para as rede capilares e está aí indicado mais ou menos como é que isto funciona portanto temos aqui uma rede em que se faz o acoplamento 0D1D3D ou 0D1D2D e portanto pode isto chama-se a multiscala geométrica portanto é isso ok vou falar agora rapidamente ainda tenho 10 minutos mais ou menos já não sei 10 minutos dá-me para falar normalmente quando eu chego aqui tenho só 3 minutos para falar dos aneurismas mas agora tenho 10 minutos ok acelerei um bocadinho mas cerebrais é um dos tópicos em que eu trabalho e que resolvi especificar um pouco mais aqui sem ir a detalhes porque aneurismas cerebrais porque é uma patologia extremamente importante aos cerebrais e os vasculares mas quer dizer hoje em dia quando se fala em acidente vascular cerebral pode ser derivado ao rompimento de um aneurisma portanto à ruptura do aneurisma e isso é dramático porque nesse caso pode haver mesmo morte e então de que maneira é que se pode contribuir com à custa da modelação e da simulação numérica para dar algum feedback aos médicos sobre isto portanto isto resulta de uma colaboração uma tese de doutoramento de uma aluna de Holanda que terminou em 2019 ainda estamos a submeter artigos com base nessa tese e de uma colaboração com neurocirurgiões especialmente um deles mas o outro também vai à tese dela da Universidade de Coimbra portanto os aneurismos cerebrais estão situados no círculo do Willis que está aí indicado vemos aí onde aparecem portanto são dilatações dos vasos sanguíneos que aparecem sobretudo em em zonas em pontos de bifurcação na parte externa de vasos curvos não se sabe quais são exatamente eu vou indicar aqui uns mecanismos que podem estar na origem da formação crescimento e rotura dos aneurismas mas isso é controverso não há sintomas até que o caso já esteja quase flagrante quase perdido e portanto há várias várias questões que podem contribuir para a lesão ou para o início da formação de aneurismas portanto nós vamos falar aqui no entanto a pessoa quando pode ter sei lá uma dor de cabeça ou pode ter algum algum problema que leve o que ele leva ao neurocirurgião e depois ele faz um exame que é de facto invasivo e portanto só o faz em último caso e nessa altura detecta muitas vezes tarde mais que há um aneurisma presente portanto há dois fatores de risco que são importantes que são as assimetrias no chamado polígono do Willis que é aquela zona ali daquela toda aquela aquela geometria complexa de vasos sanguíneos no cérebro portanto assimetrias no polígono do Willis e problemas da terosclerose cerebral depois há fatores como a hipertensão arterial que é um fator de risco depois é a própria estrutura da parede dos vasos que pode ser mais frágil em umas pessoas do que em outras há a questão do tabagismo que está relacionado etc portanto como é que se faz a simulação computacional disto e para que é que serve não é? portanto é preciso analisar vários muitos casos não é? vários dados que são personalizados cada um é diferente do outro fazer as simulações e depois fazer o estudo das possíveis relações entre a morfologia e a hemodinâmica e o risco e o desenvolvimento da rotura dos aneurismos cerebrais portanto os neuroradiologistas em geral para certos tipos de aneurismas quando têm o chamado pescoço relativamente pequeno conseguem tratá-los fazer um clipping ou enchê-los com um arame de modo a ideia é secar o aneurismo portanto evitar que o sangue circule ali quando isso acontece é preciso depois introduzir um stent para restabelecer a circulação no ramo principal como está indicado à direita e portanto em geral tudo se passa bem muitas vezes o aneurisma rompe da mesma maneira mas já não não é dramático porque entretanto ele já foi parcialmente tratado e portanto este procedimento é vantajoso mas há alguns aneurismos que não se podem tratar desta maneira e portanto e há outros que que de facto quer dizer quando aparece um neurocirurgião com um paciente ele não vai fazer tratamento porque o tratamento é feito pelos neuroradiologistas e os neurocirurgiões eles cortam não é? eles vão logo digamos eles não não estão com meias medidas vem o aneurisma e vão cortar quer seja pequeno quer seja às vezes deixam no crescer um pouco mas muitas vezes mesmo os pequenos podem dar origem a hemorragia não é questão do tamanho que interessa aqui quer dizer porque às vezes os grandes mantêm-se estáveis e os pequenos vão crescer rapidamente e podem mesmo podem mesmo haver ruptura de aneurismos pequenos em geral quando há um há mais do que um e há uns escondidos que não se vêem na primeira observação portanto está aqui isto é no fundo um problema multifatorial e há vários fatores aqui em jogo eu tenho aí no centro aneurisma formação crescimento estabilização e ruptura porque alguns ficam estáveis há os fatores hemodinâmicos há os fatores clínicos já falei genética gênero idade tabagismo hipertensão há os fatores externos ou circundantes contactos aspas os contactos agudos dão origem a tensão uma ferida na parede etc portanto fatores da biomecânica tensão na parede que dá origem ao crescimento e remodelação da parede e depois a hemodinâmica é a parte aqui que nos interessa através do nosso estudo que é estudar o valor da tensão tangencial da componente tangencial da tração na parede que é o wall shear stress e aí há uma controvérsia sobre os valores serem baixos ou serem elevados e isto vê-se muito a nível dos artigos e em geral não se chega a grandes conclusões porque terminam sempre da mesma maneira não houve observações suficientes para se chegar a uma conclusão portanto os casos analisados permitem chegar a esta conclusão mas se observássemos outros chegaríamos a outra etc porque por um lado o valor baixo dá origem a uma disfunção do endotélio que por seu lado produz a remodelação e o espessamento da parede íntima por outro lado o valor elevado dá origem a uma apoptose celular que é uma espécie de suicídio suicídio programado das células quase uma eutanásia das células derivada aqui relacionado com o wall shear stress elevado e depois isto dá origem também a uma remodelação degenerativa da parede e o enfraquecimento portanto tanto um como o outro valor baixo ou valor elevado pode no fundo dar origem a problemas com os aneurismas portanto isto aqui é o pipeline portanto começa-se por obter a imagem médica faz-se a reconstrução da imagem temos o modelo da hemodinâmica computacional depois fazemos a simulação e obtemos resultados para visualizar e dar feedback aos médicos isto em princípio ia rodando é um CTA rotacional fazem-se projeções para ver qual é a zona que nos interessa aqui temos um aneurisma que foi localizado e depois nós podemos fazer as simulações considerando o vaso principal com alguns vasos algumas ramificações ou simplesmente desprezar as ramificações é claro que os resultados não são iguais portanto vão ser mais ou menos precisos quanto mais ramificações nós considerarmos melhor será mais próximo da realidade será o resultado considerar as ramificações significa acoplar com o modelo 1D e acoplar com o modelo 1D nós já sabemos como é que fazemos já disse atrás como é que se fazia através de certas condições de acoplamento como estão aqui indicadas na fronteira portanto está indicado aqui o aneurisma com o vaso principal pode ser suficientemente longo para ter em conta o que se passa longe do aneurisma e depois acoplar com 1D não é preciso estar lá o vaso 1D basta impor condições específicas de interação na fronteira aqui temos alguns resultados para parâmetros hemodinâmicos da velocidade portanto aqui considera-se neste caso nós consideramos o sangue como um fluido neutoniano para simplificar demos aqui valores para a viscosidade passo de tempo era 10 elevado a menos 3 foram feitos 800 passos de tempo por batimento cardíaco fizeram-se 10 batimentos cardíacos e ao décimo é que se tiraram os resultados para não haver interferência com os valores iniciais para que eles não influenciassem os resultados temos aí os a primeira linha é para um certo aneurisma nós fizemos para vários temos aqui na primeira linha as linhas de corrente na segunda é o perfil da velocidade e na terceira o perfil da vorticidade os valores mais elevados são a vermelho claro e mais baixos são a azul estes foram tirados para os picos da cístola meio da diástola e fim da diástola aqui temos vários aneurismas temos seis que foram aqueles que nós consideramos portanto é claro que o neurocirurgião nos deu uma quantidade enorme mas nós não conseguimos tratá-los todos do ponto de vista geométrico e depois portanto do ponto de vista computacional portanto extraímos estes seis e fizemos aqui para estes seis por exemplo além do estudo da velocidade também fizemos do wall shear stress também para o pico da cístola meio da diástola e fim da diástola e depois a partir do wall shear stress podem-se derivar outros indicadores como o TAWSS está aí a expressão o relative residence time que é o inverso e o número de OSI chamado oscilatório shear index que varia entre zero e um meio um meio significa que há grandes oscilações zero não há oscilações em cada batimento cardíaco portanto se houver grandes oscilações portanto é sinal que há possibilidade de grande perturbação no fluido e portanto pode haver indicações de ruptura além disso nós obtivemos também valores de pontos críticos na parede obtivemos outros indicadores fez-se um estudo também bioquímico da parede etc mas eu não vou apresentar esses resultados aqui queria só alertar para uma conferência que vai haver em 2023 que eu tenho a partir da semana que vem tenho de voltar a esta conferência que é vai ser era para ser em 2021 que é uma conferência europeia Numerical Mathematics and Advanced Applications que é uma conferência europeia que se realiza dois em dois anos começou em 1995 creio eu 97 já não me lembro em Paris e tem vindo a realizar-se de quatro em quatro anos portanto em diferentes países e agora calhou-nos a nós e já era para ter sido não de dois em dois anos estou a mentir agora calhou quatro anos por causa da pandemia era para ser 2021 e passou a ser 2023 portanto vai ser realizada no IST e pronto e quero mostrar estas imagens que se mexiam todas mas agora estão paradas e agradecer a vossa atenção e perguntar se há questões pronto é claro que há muitas questões todos estão preocupados com doenças não é? na passagem de 3D diretamente tem um bocado um sal não é? preferi fazer um pequeno 3D, 2D, 1D ou não? não 3D e 2D é a mesma coisa o 2D o 2D é uma simplificação a 2D é a nível académico digamos a simulação 3D é aquela que se observa na natureza aquela nós somos 3D é boa a outra é uma simplificação para dar um dado na fronteira sim se nós tivermos um estudante e quisermos pô-lo a fazer simulações dizemos olha faça aí num retângulo e faça o acoplamento de um retângulo com uma linha sim pronto então aí temos uma simulação 2D acoplada a 1D eu tive uma estudante agora há pouco tempo da República Checa que esteve a fazer isso perfeitamente portanto 2D, 1D e ela depois ia generalizar a 3D portanto 2D é uma simplificação digamos é uma projeção do 3D é um 3D em duas dimensões exato é o 3D em duas dimensões ou se quisermos podemos considerar o 3D axisimétrico é um 2D não é? sim, sim mas não se faz 3D 2D a 1D com a câmara a passagem de 3D a 1D é um bocado violenta não é? para o paciente coitadinho não mas é não mas é matematicamente matematicamente eu não tive tempo de dizer uma coisa que é importante aqui a passagem para 1D é para ter por um lado em conta toda a circulação mas por outro lado uma coisa que eu não mostrei aqui porque se eu tivesse aqui a possibilidade de mostrar os filmes devia-se portanto fisiologicamente não se eu fizesse só simulação 3D e mesmo que imponha certas condições de fronteira chamadas absorventes há sempre um refluxo da pressão se eu acoplar com 1D o fluido sai sai é claro portanto tem essa vantagem também deixar sair o fluido pelo 1D não é? e por outro lado é ter em conta o que se passa no resto da circulação por um lado e por outro lado deixar sair sair o fluido de evitar os refluxos é melhor solução é melhor solução para ter na fronteira fazer o cote sim claro porque depois as condições de fronteira mesmo as chamadas absorventes que têm em conta o que se passa no exterior nunca absorvem completamente e quando e porque e tudo isto é muito aproximado porque nós quando fazemos a simulação de fluido interação fluido-estrutura estamos a esquecer a esquecer aqui neste caso porque há quem não o faça digamos mas é raro também são raros os grupos que fazem isso ter em conta que isto portanto está no corpo humano e está portanto o 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 quer dizer nós temos tecido externo temos temos a estrutura óssea temos temos músculo temos uma série de coisas e eu aqui estou a isolar o vaso sanguíneo esquecer do resto portanto por exemplo tenho algumas simulações de interação fluido-estrutura mesmo são ampliadas não é bastante ampliadas mas o vaso mexe imenso quer dizer é claro que isso não é fisiologicamente razoável não é porque isso não se passa assim em nós quer dizer é claro que o o fluido faz mexer o vaso sanguíneo não é tudo isto se mexe mas não é assim desta maneira portanto porque porque há o tecido circundante e portanto e depois a interação com um D é para evitar o fluido voltar para trás porque isso é que não é fisiológico isso então morríamos mesmo se voltasse para trás mas aquilo tem de sair portanto ok mais alguma questão não sei se há alguém de fora eu não vejo aqui se há mãos levantadas de fora mas eu ia pedir que me ponha aqui a vista dos não há pronto ok então faço uma pergunta de ignorante absoluto esta tecnologia esta desobrigia digamos assim já está a ter alguma utilização correta ou são casos completamente atípicos porque o médico achou que aquilo era uma coisa muito importante muito interessante e era um paciente que valia apenas estudar melhor como é que é qual é a situação digamos não há muitos grupos a nível há muitos grupos a nível mundial que ficam com isto não é e há há mesmo empresas que trabalham por exemplo algo chamado Artflow que é uma que pode ser encontrada na internet que trabalham em comparação com hospitais com médicos e fazem as simulações e dão resultados portanto isto não se faz assim só a nível académico digamos ou a nível de investigação pontual não é portanto está estruturado e fazem-se estudos de diversos tipos não é e eu aqui por exemplo o Alfio Quartaroni durante muito tempo ele achou que o coração era um pontinho que estava ali e não se interessava muito pelo coração depois começou a fazer projetos ligados ao coração o coração é a parte central é a bomba não é que faz movimentar tudo isto portanto em todas as palestras que ele faz agora o coração é a parte principal e portanto e eu não falei aqui do coração porque eu não me especializei nisso eu sou mais aqui desta área aqui do sangue não é mas o coração de facto é extremamente importante não é portanto e mesmo só estudar o coração independentemente do resto e a ligação do coração aos vasos sanguíneos e tudo isso eu ignorei o coração aqui não é Obrigada pela explicação é que eu para mim tenho uma coisa que acho interessante que nem sempre se vê assim não é assim tão frequente é a utilização de matemática relativamente sofisticada preservar problemas que de matemática não tem nada tem problemas reais para o qual a matemática é um instrumento poderosíssimo para resolver mas não propriamente problemas de matemática ele tem muita dificuldade felizmente no meu instituto não tem essa dificuldade nós achamos que os matemáticos são importantes mesmo com coisas que às vezes estão muito longe da matemática mas que são muito importantes para resolver mas gostei muito de ouvir realmente uma matemática a falar sobre um assunto que parece um assunto médico não é tão vulgar como isso que encontramos pessoas a falar assim nessa cruzamento de conhecimentos o Euler também fazia isto o Euler fazia isto e muito mais mas eu costumo ver muito os institutos de matemática coisas só quer dizer por isso a matemática é como se fosse uma caixa e os matemáticos estão lá metidos dentro isto é verdadeira matemática aplicada não concordo nada com isso mas nem que já agora aproveito para dizer eu não concordo nada com isso isto é verdadeira matemática aplicada eu não mostrei aqui quais são os problemas matemáticos que estão por trás por tudo isto mas isto faz-se em equipa não é? isto não se pode fazer sem os médicos sem os engenheiros sem os matemáticos sem os especialistas tem computer science essa é a minha teoria estou completamente a cura de teoria mas eu vejo muitas vezes as coisas devem ser estudadas em quase um compartimento separado com pouca interação intercompartimental não nós temos interação com bioengenheiros informatóricos esses mais interessantes intercompartimental 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 no final de setembro foi obtido pelo alto ou até erônico é nosso sonso estrangeiro aquilo naquela American Cup pelas corridas os barcos aquilo tudo compreendes o modelo que tens que ter por exemplo tudo o que há para poderes ganhar ali não há subterfúzios o barco para ganhar tem os ventos pode ir daqui na curva faz isto está inclinado aqui se a onda vai dali as pessoas mexem-se lá dentro de um lado para o outro o modelo tem que ser completíssimo e o modelo aqui é uma competição entre modelos complicadíssimos e o modelo deles depois se fizer o barco à medida do modelo deles e ganhou e aquilo é uma coisa essencial porque ali é tudo perfeito e ele quando ganhou tinha uma modificação do modelo precedente que ele quando viu o barco do competidor principal do deles viu que tinha tido a mesma ideia mas enquanto que o Alphio tinha percebido que havia uma coisa ali enganada na quia e voltou atrás quando viu o outro disse vamos ganhar e ganharam o modelo ali é uma coisa perfeita complicadíssima para ganhar uma corrida não é brincadeira aqui é a peça mais que o resto do barco o resto do barco de tudo outra coisa ah eu percebo eu tenho coisa em ordem porque sabe disto outra coisa interessante foi o Pedro Vilares que muitos aqui conhecem é um físico matemático e mecânico e engenheiro de altíssimo valor italiano que morreu com 90 e tal quase 100 anos e ele fez um modelo do coração muito interessante e perfeito e depois discutia com uma cirurgião de problemas de coração sim e verificou que parte daquilo o modelo era perfeito só que o cirurgião disse há um problema que a mim os corações que funcionam bem não me interessam eu interesso as doenças percebemos assim um coração que funciona a mim não me interessa quero um coração com patologias nós por exemplo trabalhamos também com um grupo do hospital de Santa Marta em problemas de válvulas aórticas bicúspides portanto crianças portanto eles lá têm uma área que se ocupa da cardiologia infantil crianças que nascem com este problema e têm este problema com o resto da vida isto dá origem portanto é esta primeira figura que está aqui à direita é uma malformação da aorta há uma dilatação e uma coartação uma distorção da aorta que é provocada precisamente como? para a válvula não ser exato aquilo não funciona bem as crianças fazem cirurgias uma atrás da outra mas têm um problema para o resto da vida e eles lá tratam disso e trabalharam connosco e nós tivemos uma tese mestrada depois ela fez uma tese de doutoramento foi para a Inglaterra a Diana e trabalhou nesta área a maior parte do que eu tenho aqui são destas figuras são até de aneurismas mas também tenho aqui um coração porque tive um aluno que trabalhou também comigo e com o Quarteroni sobre o coração mas portanto eu própria nunca me especializei na área do coração mas era era o Simone Rossi esteve connosco vistas as circunstâncias eu tenho que agradecer a nossa postulante Adela muito obrigada eu pelo menos fartei-me de aprender e portanto agradeço-lhe imenso tenho a certeza que a maior parte dos nossos espectadores presentes e em e em eletronicamente presentes herdecem também muito obrigada obrigado a ti penso que deve haver chazinho como é que custou-me às 5 horas temos um favo só com um quarto de hora de atraso é excelente eu não tenho aqui 20 e tais não a diferença temos isto sempre assim é que temos uma casa cheia ou seja se estivessem todos aqui era uma casa cheia a pessoa fala tendo a sensação que eu não faço nada a sensação porque a pessoa tem que desigualtar a pessoa tem que falar de melhor vontade pode disparar e estar nas crenças e que tem essa gente ouvindo não é só não é só não é só não é só ok bem então portanto eu despeço-me de todos muito obrigada pela vossa presença os presentes aqui e os presentes em Zoom os que estão em Zoom têm digamos o problema de não poder mandar por Zoom um chazinho e umas bolachinhas mas isso é um defeito da eletrónica que ainda não foi resolvido pronto e aí